E aí galera, eu sou o Shiroff e to aqui, mas pra dar continuidade no vídeo anterior, que eu tava explicando as builds e tudo mais lá no training game 1, tá? Agora eu demonstrando na prática, eu diminui o máximo que eu consegui aqui o meu CP, tá? E sem perder algumas coisas importantes da classe. Meu Prime foi pro 3, eu peguei 662 de CP. Fiz isso aqui pra tentar igualar uma pessoa que começou a jogar agora e tá com a build. Enfim, eu vou até tirar o patch pra ver se diminui um pouco mais. E... Tá tudo com o Elemental Turner, mais 9, um 7 todo. Tá? Com os acessórios do Zumbi Tabo também, tá? E eu tiro os artefatos e catalapes, tá? Vou demonstrar essa build aqui, de imprint, do Gidance. A primeira fileira, tá? Se quiser ver como é a build, etc. Eu tenho um vídeo anterior a esse, que eu tinha feito. Mostrando o set, de imprint, a rotação e tudo mais. Aqui é só pra demonstrar como ela funciona. Um bolo, de verdade. Então, eu tenho um step 10 aqui. 640 e pouquinhos CP, tá? Com ele. Eu vou fazer também o vídeo... É o mesmo vídeo. Eu tenho que ir na velocidade que eu fizer aqui. É... Eu vou demonstrar... Da outra... O site do vídeo, né? O que eu tenho vídeo? Mostrando também, tá? Até a do... O que eu já fiz? O que eu tenho vídeo? Interessante, que a gente sempre faz isso, né? Imaginando como ele... Ó, isso tem um vídeo. Legal. Maroso. É assim, né? Eu acho que não se lembra dos imprint, né? Eu vou sentir pouca diferença, né? Eu vou sentir pouca diferença, né? Vendo, digamos, um com o outro, do Death Dance, pra isso daqui, tá? No início, eu vou achar melhor o outro. Tirar muita bastante certeza, então... Você simplesmente... Mesmo se você esteja aí, eu tenho um desastre, não vai ficar por um milhão, então... Vou fazer até rápido no dia 11, tá? Vou dar a quantidade de 70 e tal aqui... Enfim... É... Agora eu vou voltar ali pra cidade, eu achei que o tempo seria bom fazer isso aqui... Foi mais rápido que eu imaginei... Vou colocar o outro imprint pra demonstrar... Do... 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 ... Do... 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 Lembrando que a minha build que eu fiz é mais pra utilizando os dois, entendeu? Então, é porque essa skill aqui sobra alguns pontos, então eu acabo colocando tudo nela e ela acaba servindo para ambas as builds, tá? Vamos ver como vai ser. Vamos ver o que eu tinha falado para vocês do zumbito, da barriga, sabe? Interessante por conta disso que estão mudando, mas quase não. Se eu tiver sem esses zumbito aqui, meu raputinha aí com uns 50%, praticamente, entendeu? Toda vez que você ganha ele. E aí 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 E aí